Música Tem muita gente que não sabe entender Passa por nós e faz de conta que não é Somos amigos, nós estamos separados Você, meu amigo, você, meu amigo, está enganado Quem são vestes que rejeitam Que humilham seus irmãos As testemunhas de Jeová Pela desassociação O ministério tenta intervir Para acabar com essa discriminação A lei existe e ela tem que se cumprir Pois é um direito, pois é um direito De todo cidadão Quem são vestes que rejeitam Que humilham seus irmãos As testemunhas de Jeová Pela desassociação Insimplizou e eu já não posso mais falar Amigo antigo tem que nos rejeitar É intolerância desta tal religião Que isso acabe, que isso acabe É perseguição Que são vestes que rejeitam Que humilham seus irmãos As testemunhas de Jeová Pela desassociação Pela desassociação Então quando você quer sair de lá Não tem outro jeito Não tem outro jeito Não tem outro jeito De não lhe discriminar Que são vestes que rejeitam Que humilham seus irmãos As testemunhas de Jeová Pela desassociação No Ceará saiu a lei maré da pena Foi o primeiro a abolir a escravidão Lutamos contra esta outra injustiça Somos os primeiros a denunciar A desassociação Quem são vestes que rejeitam Que humilham seus irmãos As testemunhas de Jeová Pela desassociação Em ministério Pobre tudo tenta intervir Para acabar com essa discriminação A lei existe Ela tem que se cumprir Pois é um direito Pois é um direito De todo cidadão Eles são minhas tias que rejeitam Que humilham seus irmãos As testemunhas de Jeová Pela desassociação Quem são vestes que rejeitam Que humilham seus irmãos As testemunhas de Jeová Pela desassociação Pela desassociação Pela desassociação Pela desassociação